Considera mais este exemplo de divisão real. Temos 7.58 a dividir por 0.2. O modo como nós realizamos esta operação é nós começamos por ignorar os pontos e fazer a divisão inteira dos números que se obtém eliminando o ponto. Portanto, se eu eliminar este ponto tenho 758. Se eliminar este ponto aqui tenho 0.2 que é 2. Portanto, eu vou dividir 758 por 2 e só vou considerar os pontos quando a conta estiver fina. Então, dividindo 758 por 2 eu começo por considerar aqui o 7 que é um número maior ou igual a 2 e divido 7 por 2. Agora dividindo 7 por 2 dá aqui em termos de divisão inteira dá aqui 3. 3 vezes 2 dá 6 para 7 dá 1. E agora passo para o segundo dígito e considero a divisão de 15 por 2. 15 a dividir por 2 dá 7 em termos de divisão inteira. 7 vezes 2 são 14. 14 para 15 dá 1. e agora considero o 8. 18 a dividir por 2 dá 9. E 9 vezes 2 são 18. Para 18 dá 0. Portanto, tenho aqui uma divisão de resto 0. Então, se dividir 758 por 2 o meu quociente dá 379. mas de facto nós não temos a divisão de 758 por 2. Temos a divisão de 7.58 por 0.2. Então, vejamos como é que nós escrevemos o resultado desta o quociente desta operação como é que nós consideramos aqui estas casas decimais e esta. bem, se em vez de termos 758 aqui tivermos 7.58 temos um quociente que é 100 vezes menor e portanto isso significa que nós em vez de 379 andamos duas casas decimais para este lado e o ponto ficaria aqui por causa destes dois dígitos. portanto, o efeito de termos estes dois dígitos à direita do ponto é também deslocarmos o nosso ponto de 379 e 379 pode-se considerar que o ponto está aqui deste lado pode-se escrevê-lo assim portanto, considerar que temos o ponto aqui andando para a esquerda duas casas ficamos com o quociente que aqui está. mas agora, por causa deste 0.2 de facto, nós dividimos 758 por 2 mas nós não estamos a dividir por 2 estamos a dividir por um número que é 10 vezes menor então, o quociente tem que dar 10 vezes maior então, por causa desta casa decimal que aqui está nós vamos deslocar o nosso ponto temos aqui uma casa deslocamos para a direita uma casa e o ponto final fica aqui quanto ao nosso resto o ponto no nosso resto é alinhado pelo ponto que o nosso dividendo tem então, podemos escrever 7.58 igual a 0.2 vezes 37.9 mais o resto que é 0 então, se fizeres esta operação que aqui está tem que dar este número porque é isso a que obriga aqui o sinal igual então, vamos lá